E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza? Galera, é o seguinte, hoje trazendo um assunto polêmico que tá rolando aí na comunidade MC5 como um todo Que é falando dos hacks que estão tendo no jogo Algo que somente tinha no iOS, até onde eu tenho conhecimento E agora estamos enfrentando esse problema no Android Galera, vou deixar uma gameplay ou duas, sei lá, quantas gameplays forem necessárias de fundo rolando Mas nada a ver com o tema, tá? Só vou falar em cima delas pra não ficar algo bem paradão Então, voltando aqui o assunto Galera, primeira coisa, não confundam hacker com hack Entendeu? Hacker é aquele cara que tem um conhecimento avançado, técnicas avançadas E o cara vai invadir o banco central se for necessário Tem hacker do bem e do mal, bora dizer assim E eu não vou generalizar porque é um assunto muito abrangente e não é a aula de hoje Então, os hacks que são essas criançadas espinhentas aí que estão colocando no MC5 Que pega tutorialzinho do YouTube, do Google, pega lá do Subway Surfers Como colocar moedas infinitas e tal E vê ali mais ou menos como faz e aplica no MC5 Tô falando desse pessoal Esse pessoal são os hacks Hacks é essa modificação ilegal que você faz no jogo Infelizmente, tem muita gente aderindo Porque eles poderiam muito bem ignorar E não ignoraram, né? Então você vê o tanto de gente maldosa Que tem aí querendo tirar proveito da situação Enquanto nós queremos apenas uma partida limpa Já não basta os problemas pontuais que temos no MC5 Que a gente sempre torce por solução E aí vem mais essa, né galera? Eu tive o desprazer de enfrentar algumas partidas com esses hacks Que, inclusive, eu fui do time, né? De um E fiquei o tempo todo seguindo ele E não matei ninguém Fiquei só seguindo ele que eu queria identificar o ID dele Só que ele saiu antes da partida terminar E eu não consegui pegar o ID dele E ele era um gringo Isso tá ocorrendo mais com os gringos E eu faço um apelo aí aos BRs Por favor, não caiam nessa Entendeu? Vamos fazer umas partidas decentes aí E galera, vamos reportar Isso mesmo, vamos reportar todo mundo Porque vai chegar lá na caixa de e-mails da Gameloft Um monte de report E eles vão falar Opa, pera lá Isso daqui não acontecia E agora tá acontecendo Vamos verificar Porque o pessoal falou Ah, Gameloft não se posiciona Mas, cara, isso aconteceu no sábado e no domingo É final de semana Entendeu? Os caras estão de folga Sei lá Entendeu? Então vamos aguardar essa semana aí Ver quais providências vão ser tomadas Eu espero que as mais severas possíveis E que eles possam corrigir isso na próxima atualização Eles deixaram claro que estavam trabalhando no sistema anti-hack Para todas as plataformas No iOS eu acredito que seja mais difícil Por ser um sistema fechado da Apple e tal Então é difícil você conseguir infiltrar os códigos ali E criar um sistema anti-hack Já o Android ele é aberto, é abrangente Ele é livre para você fazer as modificações Eu acho que seja mais fácil Você conseguir interceptar aí esses fanfarrões Galera, o que eu peço para vocês então É que sempre reportem, tá? Eu, o CPT, o Fantasma e tal A gente fez umas SBs ontem Porque o CPT ele queria gravar Ele instalou o hack no dele Porque ele queria gravar E fez um vídeo, né? Infelizmente a gente bilou alguns squads aí Três squads se eu não me engano Porque ele queria gravar Para tipo fazer como forma de protesto, né? Falar em cima do vídeo dele mesmo fazendo ali e tal Mas não levem isso em consideração A gente fez isso proposital Depois pedimos desculpas, né? Porque a gente só queria capturar algumas gameplays Mas enfim, eu não sou adepto disso Eu repudio qualquer um que use hack Tá, galera? É jogo limpo E vamos propagar até essa hashtag Eu jogo limpo Eu vou estar deixando até na descrição e no título do vídeo Porque a gente joga limpo E vamos provar que os BRs sabem jogar de uma maneira decente Não depende de hack Eu não dependo de hack Eu não dependo de munição infinita Eu não dependo de nada Eu só dependo de mim Da minha bateria e da minha internet Galera Conto com o gostei de vocês E aguardo os comentários O que vocês estão achando De toda essa patifaria aí No mais é isso Valeu Tamo junto Falou Fui Piu Fui article Fui Fui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.